Para de reclamar Descansa, na sombra do onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Forca em Deus peleja sempre Oh, oh Oh, oh Oh, oh Provação tá batendo Coração tá doendo Você não está vendo Mas o nosso Deus não dorme Ele está em movimento A aprovação de Pedro Revelou um segredo Quem descansa no Senhor E nas suas promessas Vence qualquer medo Quando a prova coloca a gente numa prisão O jeito é descansar E adorando esperar Deus entra em ação Para nos libertar Deus tirou Pedro daquela prisão E não deixou morrer Saiba que o mesmo porte, meu irmão O meu Deus vai fazer Para de reclamar e não lupure mais Deixa Deus trabalhar Ele sabe o que faz Para de reclamar e não lupure mais Deixa Deus trabalhar O meu Deus é capaz Descansa, descansa Na sombra do Onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Na sombra do Onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Com vocês André e Felipe A provação de Pedro Revelou um segredo Quem descansa no Senhor E nas suas promessas Vence qualquer medo Quando a prova coloca a gente numa prisão O jeito é descansar E adorando esperar Deus entrar em ação Para nos libertar Deus tirou Pedro daquela prisão E não deixou morrer Saiba que o mesmo porte, meu irmão O meu Deus vai fazer Para de reclamar e não lupure mais Deixa Deus trabalhar Ele sabe o que faz Para de reclamar e não lupure mais Deixa Deus trabalhar O teu Deus é capaz Descansa, descansa Na sombra do Onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Na sombra do Onipotente Descansa, descansa Deus belenha sempre Descansa, descansa Na sombra do Onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Na sombra do Onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Seja fiel, seja crente